Salve, salve rapaziada! Olha o palhuzinho aí ó Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal aí Lucas da Fã 230 Olha o palhuzinho aí ó Demorei pra fazer um vídeozinho dele Porque eu não tô mexendo nele A única coisa que eu fiz nele foi colocar as LED Eu coloquei as LEDzinhas nele Mudei a frentinha dele Coloquei a Xenon nos milha E LED em cima Vou dar uma ligadinha aqui pra vocês verem como é que ficou A LEDzinha aqui Olha o palhuzinho aí Aqui ó, o primeiro giro É só os milha O segundo Xenon E o bom da LED É que não precisa de esquentar Tá vendo ó, o Xenon mais do lado E a LED lá, ó Clareia demais, o Xenon vai esquentando E vai ficando mais forte Mas de noite Aqui tá na câmera Tá dando pra ver bem a diferença Do meio azul lá do Xenon Pra as LED, né Mas de noite quase não Não dá diferença não Olha a LEDzinha clareia demais Vou Fazer um vídeo dele à noite Pra vocês verem Quase não dá diferença Dá pouquinho diferença Aqui tá destacando mais Porque tá muito de dia ainda Mas gente, clareia demais E eles falam que o LED não é proibido Eu não fui abordado ainda Eu ando com as lâmpadas dentro do carro Pra Na casa aconteceu uma abordagem Mas como diz no próprio vendedor lá, né LED Não é proibido Olha o flash Não vai dar pra ver na parede, não Mas aí tá aí, ó As LEDzinhas Eu já comprei uma pra YBR também Depois eu vou fazer um vídeo aí Da moto O da moto é totalmente diferente Da moto tem um reatorzinho Atrás dele Que fica rodando o ventoinho Já já tem um videozinho pra vocês aí Tá aí, ó Olha ozinho aí, ó Doido pra rebaixar isso Só que eu quero rebaixar Na suspensão a ar Ou rosca Até eu conseguir comprar a ar Dá uma sugestão aí De uma suspensão de rosca Pra me pôr nele Ou se eu já põe a Até bom Que eu não pus ainda A suspensão Porque eu quero a iSystem Eu tô focado na iSystem Da iSystem Da te bom E te bom Pra torcina eu ir Dá um patrocínio aí Ou dá uma ajuda pra nós aí Que eu quero é pôr A suspensão da iSystem É isso aí Nós vamos baixar ele Daquele jeito Fazer tudo preparadinho Chapear Levantar o motor Capaz de passar o tanque Pro porta-mala Porque eu tenho som No porta-mala Eu não queria desfazer do som Mas eu tô calculando aí Mas eu quero a suspensão a ar Eu só vou pôr rosca Só se for provisório Até eu conseguir comprar A suspensão a ar Que eu quero Aí, ó Se tiver o patrocinador Da Tebão aí Quiser me ajudar Aqui nosso patrocina Já tive uma experiência Até bom Achei boa A suspensão No levantamento De altura De baixura Só não tinha muito conforto Mas tá aí Vou O palhuzinho tá aí Vou fazer Encerrar o vídeo aqui Vou fazer um vídeo A noite Pra vocês verem Como é que fica a LED Salve salve galerinha Aí ó Pra continuar o vídeo aí Pra ter retomada do vídeo aí Tá com o xenon ligado E a LEDzinha ligada Vou ficar dentro do carro lá Que fica melhor Pra vocês terem a noção Lembrando que o meu Farol de um lado Tá meio ressecado Aí ele não vai focar bem Mas olha lá Lá tá o O milha E o espingo Que eles falam né Agora Que é a primeira girada Primeiro O milha E o espingo Segunda A LED Farol baixo E A LED No farol alto Gente Olha pra você ver ó Tá vendo o foco Que o farol alto dá Só que um lado Um lado do meu farol Tá Tá embaçado Aí não vai focar Mas quando eu trocar Que ficar os dois Olha o tanto que vai focar Que o negócio Que o carro Tá iluminando pra cima Porque o carro tá meio Declinado aqui Mas olha pra vocês verem Clareia demais É muita diferença Tem LED dos dois lados Só que o lado de lá O farol tá desfocado Aí ele não Não clareia bem Mas Pra andar na BR Pra fazer uma imagem É muito bom essa LED Viu É uma LED muito top Esse aí Vídeozinho rapidinho aqui Só pra mostrar a LED só Logo logo tem Tem vídeo da Da YBRi YBRi já Tá na área Deixar É isso aí Só pra demonstrar A mesma LED É isso aí Clareia bem Não economiza Bateria E não tem Preocupação Com polícia É isso aí galera Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Vou deixar no link Da descrição O grupo do whatsapp O instagram Se você seguir a gente No instagram É isso aí Postar foto Da sua motinha Lá no instagram Pode entrar em contato Pode entrar em contato